Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem em ondas como o mar No indivíduo infinito Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo Tudo muda o tempo todo no mundo Não adianta fugir, nem mentir É assim mesmo agora Há tanta vida lá fora Aqui dentro sempre Como uma onda no mar Como uma onda no mar Como uma onda no mar Ei, dor Eu não te escuto mais Você não me leva a nada Ei, medo Eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Aonde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Aonde tem a sol É pra lá que eu vou Ei, medo Eu não te escuto mais Você não me leva a nada Ei, dor Eu não te escuto mais Você não me leva a nada